Olá! Com o apoio do Governo Federal e da Prefeitura Municipal de Santos, através da Lei Aldir Blanc, começa agora o quinto e último episódio da primeira temporada do podcast Santos nos Caminhos da Memória. O tema de hoje é ligado à sétima arte. Santos não é apenas o berço de grandes nomes do cinema nacional. É também uma cidade com uma rica história no que diz respeito aos tradicionais cinemas de rua. E é sobre eles a nossa última conversa. Episódio 5 de Santos nos caminhos da memória, os cinemas de rua, com Carime Mussalli Antigo, Odair José Pereira, Rodrigo Macedo de Paiva Grilo, eu, Bruno Fracchia e, claro, você que nos ouve. Fique com a gente! Quando as salas de cinema surgem em Santos, no Brasil e no mundo, elas eram conhecidas como cinemas de rua. acho que ainda nem havia shopping para abrigar cinema. E Santos, durante muito tempo na história, foi uma das cidades mais importantes do Brasil, né? Não vamos esquecer que antes da bolsa de valores, a bolsa mais importante era do café. E essa aqui no Brasil ficava em Santos. Antes existe como museu e cafeteria, vale a pena conhecê-lo e quem sabe um dia ser tema de outro podcast. Bom, diante dessa importância econômica de Santos, nada mais natural que a cidade fosse repleta de cinemas de rua. Salas e filas gigantes e salas na avenida da praia, documentam uma tradição que diz muito da força cultural da cidade. Para você ter uma ideia da importância desses cinemas de rua em Santos, foi apenas nos anos 2000 que a cidade ganhou cinema em shopping center. Só em 2000, gente. Mas não por isso havia algum atraso na cidade na chegada dos grandes lançamentos mundiais, né? Sempre chegava junto com todo o Brasil e todo mundo. Minha geração é terceiro de um período muito rico dessa história. Peguei muita filha em rua pra assistir Trapalhões, Titanic, Batman, o primeiro Batman, né? Com Michael Keaton e Jack Nicholson. E também a decadência desse cinema de rua no final dos anos 90, início dos anos 2000. Várias vezes eu era um dos poucos a estar numa sala pra assistir bombas como Mr. Magu. E ainda, minha geração também, felizmente, é testemunha do renascimento desses cinemas de rua. Mas já falei demais. Quem tem propriedade pra falar melhor sobre esse assunto, afinal, estudou a respeito. É o Rodrigo. Rodrigo, é com você. Já que o tema é cinema, rola, será aquela introduçãozinha clássica pra abrir a fala do Rodrigo? Aquela da, acho que é a MGM. Já apaguei meu mico da temporada. Rodrigo, com você. Eu acho que deveria ter. Deveria ter essa. E do Oscar, né? Porque nada mais nada menos mereço o Oscar por estar falando desse assunto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Odair, Karime e Bruno também. Oi. Salve, salve, Odair. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Karime. Boa tarde, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos, né? Boa madrugada, né? Boa madrugada. A internet tem essa maravilha. A gente pode ouvir enquanto tá lavando louça, por exemplo, né? É isso aí. Bom, vamos lá, então. Vamos falar sobre cinema. E eu vou começar dizendo meu texto aí, minha fala, de por que que eu escolhi falar de cinema de rua em Santos. Por quê? Olha que louco, né? E o historiador, nós todos aqui, o Karime e o Odair somos historiadores, né? A gente tem aquele famoso trabalho final, o grandissíssimo TCC, né? E aí eu falei, putz, o que que eu falo? O que que eu falo? E eu tô conversando com a minha mãe. E minha mãe tava falando de por que que o nome dela era Jussara. Eu falei, por quê, mãe? Ela disse, não, porque os teus avós foram namorar no Cine Jussara, aqui na Pedro Lessa. É o Cine Jussara? Eu falei, tinha um cinema aqui? Ela tinha ali, perto do Canal 6 e tal. Eu falei, mentira. E eu fui pesquisar, e tinha. E nunca ouvi falar, né? Então, por exemplo, fui da minha aula, depois, né? E comentei, falei, você sabia, pros alunos, né? Os alunos ficaram quietos. Eu falei, tá, mas o Cine Alhambra, vocês conhecem, né? Ficaram quietos. Cine Poranga, vocês conhecem, né? Ficaram quietos. Aí me deu isso, eu falei, gente, como que ninguém conhece esses negócios todos, né? E aí me deu esse start aí pra começar a ver a história dos cinemas de rua em Santos. E aí eu fui descobrir que Santos foi, nada mais, nada menos que a segunda maior cidade do Brasil a ter números de cinemas de rua do Brasil. Só perdia pro Rio de Janeiro. Afinal de contas, na época, o Rio de Janeiro, por muitos anos, foi a capital do Brasil, né? Tirando isso, Santos teve muitas, mas muitas salas de cinema passando de certo. Em termos de população, comparativo de população, você tá falando de números gerais de cinemas. Números de salas de cinema. Mais do que São Paulo. Mais do que São Paulo. Outras capitais, sei lá. Era Rio de Janeiro primeiro. Como Salvador, né? Rio de Janeiro primeiro e em segundo lugar vinha Santos em relação a números de salas de cinema. Meu, Rodrigo, eu também não conhecia esses cinemas não, cara. Eu sou novinha. Ah, é, caramba. Vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas eu também não conhecia, não. A gente vai chegar lá. Eu não vou começar falando da história do cinema, né? Porque esse não é o foco. Mas, passando pela história do cinema, né? A história do cinema é meio confusa. Porque, afinal de contas, o que é o cinema? O cinema nada mais é do que você ver uma história em movimento. São fotos em movimento, né? Quem nunca colocou um caderno, né? E ficou desenhando aqueles palitinhos e passava o caderno rapidinho, ele dava movimento. O cinema é isso com fotos. A história nos traz como os grandes pais dos cinemas e os irmãos Lumière, né? Que eles fizeram, então, a primeira máquina de filmar. Só que se a gente for indo a profundo, tanto na América, isso na França, né? Os irmãos Lumière na França. Mas, na América você vai ter o Thomas Edison. Sim, aquele da lâmpada. Ele também fez uma máquina de fotos em movimento, que ele chamou também de cinema na época. E, na Inglaterra, também teve outras pessoas que fizeram. Então, assim, cada um ali dentro da Revolução Industrial, terminando ali no século XIX, começou a fazer um monte de máquinas, né? Que dava movimento a essas imagens. É meio como a história do avião, né? É meio como a história do avião, é, exatamente. Você vai nos Estados Unidos, os caras vão falar que é Thomas Edison, né? Você vai na França e, como no mundo inteiro, os irmãos Lumière. Bom, enfim, cada um tinha ali o seu meio de colocar essa imagem em movimento. Só que tinha um porém. A máquina dos irmãos Lumière era a melhor que tinha. Porque você não via a fração do segundo enquanto ali a imagem mudava. Então, realmente, era o filme como nós conhecíamos, né? Só que eles não vendiam pra ninguém. Eles queriam fazer a exibição deles do jeito dele, não vendiam pra ninguém. Então, se eu não vendo e você quer ser um diretor de cinema, o que você vai fazer? É, vou ter que copiar essa parada, né? E aí, um monte de gente começou a copiar. Bom, essa é a breve história do cinema. Isso na Europa. Mas como que, se eles não vendiam, eles copiavam a tecnologia como? Aí, meu amigo, você vai ter que perguntar, por exemplo, pro Jorge Méliès, que foi um dos que também copiou, fez uma máquina quase igual a dos irmãos Lumière, né? Porque você tinha ali, eles já tinham mais ou menos a noção da técnica, que é essa que eu te falei do papelzinho, que é o simples, né? Agora, como você transforma aquele filme de fotografia em vários cortes, em tantos movimentos, pra você captar uma imagem semelhante ao filme que nós conhecemos hoje? Ah, você vai ter que perguntar lá pro Jorge Méliès, que foi o primeiro que teve sucesso depois dos irmãos Lumière. E eles faziam isso em algum lugar. Como não tinha em nenhum lugar pra fazer, e os teatros se negavam a abrir as portas, afinal de contas, quem que vai querer ver esse negócio aí? Teatro era muito melhor, né, Karine? Ah, então, pô, eles arrumaram um cafezinho. Paris, cafezinho, né? Fizeram no porão do café, deu super certo. Estados Unidos pegou a ideia, também fizeram em pequenos lugares de cafezinhos. Estados Unidos começou a dar certo, os teatros começaram a abrir pro cinema e virou um grande estouro na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil, né, lá no final do século XIX, não podia ficar atrás, né? E aí eles, pô, vão trazer esse negócio que tá fazendo sucesso aqui pro Brasil. Data-se de 1897, o primeiro navio que desatracou ali no Rio de Janeiro, com a primeira máquina, não sabia como que falava ainda. Uns falavam cinematógrafo, né? Outros falavam simplesmente máquina de fazer filmes. A gente não tinha um nome ainda pra técnica ou pro aparelho. Chegou primeiro no Rio de Janeiro, né? Porque era o porto ali, o nosso porto já era conhecido, Porto de Santos, mas o porto do Rio de Janeiro, por ser a capital do Brasil, o cinema chegou lá primeiro, né? Em Santos, era o trajeto dos navios. Então os navios geralmente iam pro Rio de Janeiro, passavam por Santos, né? E nessa de passar por Santos, uma firma chamada Fernando Iqueiroz falou assim, ô, vamos fazer uma sessão aqui pra ver se dá certo, com os moradores locais e tudo mais. Ela falou, pô, acho que vamos, vamos. Então eles alugaram esse aparelho no mesmo ano do Rio de Janeiro e foram para o Recreio do Miramar, Karimi. E aí eu te pergunto, onde é o Recreio do Miramar? É no Miramar. Logicamente que não. Que não. O Recreio do Miramar fica onde hoje é a praia do Boqueirão. E tinha ali mais ou menos como se fosse uma pracinha, né? Perto da praia. Também não sei como que era isso, não me perguntam, mas tinha. E cada um ia com a sua cadeirinha de praia, eles colocaram um lençol, um lençol branco, molhavam esse lençol pra ele não ficar balançando, né? E jogavam essa imagem. Sempre a imagem do filme era cerca de 15 a 30 segundos, no máximo um minuto. Era pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Na verdade, então, não tem nada a ver com essa ideia moderna, essa ideia que a gente tem de contar a história. Pelo contrário, voltando lá na história do cinema, os Irmãos do Miramar, eles fizeram esse aparelho pra filmar a fábrica, pra filmar as cenas do cotidiano. Tanto é que os filmes, inclusive, se você quiser ir no YouTube, tá lá. Coloca Irmãos do Miramar, o mais famoso é A Chegada do Trem. Ah, esse é muito falado. Esse é muito falado porque esse foi uma das primeiras que ele botou. Então, tava todo mundo olhando o trem vindo, só que chega uma hora que o trem passa a câmera. Então, parece que o trem tá saindo da tela. Mó amoroso, todo mundo saindo correndo. Mas é verdade essa história? Cara, é verdade, tá documentado. Isso aconteceu na França. Na França, é. E também outro mais famoso dele é simplesmente A Chegada... Como é que é o nome? A Chegada de Operários na Fábrica. Esse é o nome do filme. Legal. É cerca de 20 segundos das pessoas chegando pra trabalhar. Meu, que legal. O que que acontece? O Jorge Méliès, ele pegou essa ideia e ele era mágico. Por ser mágico, ele falou, pô, vou fazer uma mágica aqui junto com as imagens. E aí ele começou a fazer a ficção. Então, ele pegava um trecho de imagem com a cabeça, o outro trecho de imagem ele cortava a cabeça dele, né? Como se fosse ali na câmera. E quando você via, parece que ele perdeu a cabeça. E o pessoal ficava doido. Então, com o Jorge Méliès começou a ficção, né? E o Jorge Méliès fez o primeiro filme de história da história. Que é a coroação do rei Ricardo III, se eu não me engano. Também tá no YouTube, tá geral lá. Então, é um filme de, se eu não me engano, cinco minutos. Mostrando só uma coroação. Sem fala, sem música, sem nada. E isso que veio pra Santos. Só que você imagina só. Você passa a tua vida inteira vendo foto. E do nada essa foto cria movimento. Se mexe, né? Se mexe. A galera, assim, pirou, assim, sabe? Pirou. Eu ia pirar também. E aí, nessa que pirou, essa firma, que foi a primeira firma que a gente tem o documento firmado, que alugou esse aparelho, que é a firma Fernando Iqueiroz, começou a falar, meu, vem pra cá toda semana, irmão. Porque o negócio aqui, a gente pode tirar um dinheirinho daqui, né? O negócio deu certo, né? E começaram a ir pra várias praças, né? Daqui da cidade de Santos. E aí, eu vou falar uma coisa que acho que quase ninguém sabia. Nem eu sabia disso aí. Comecei a estudar. E uma das praças, né? Falava que foi instaurado na Praça dos Touros aqui de Santos. Falei, Praça dos Touros? Falei, onde que fica? Aí comecei a pesquisar. A Praça dos Touros fica onde hoje é o Teatro Coliseu. E perguntei pra nossa digníssima, linda, fofa, beijo pra senhora, te amo, viu, uma Terezinha? Falei, professora, Praça dos Touros? Ela, ah, sim, meu filho, era onde tinha touradas em Santos. Sabe quem trouxe isso pra cá, né? Quem que trouxe? Os espanhóis. Não, ah... É herança da cultura espanhola. Mas quando que a gente ia imaginar que em Santos teve eventos de tourada, velho? Sabe que eu vi que em São Vicente também teve? São Vicente também teve? Também teve. Eu vi uma matéria de jornal da época falando... Isso quando, mais ou menos? Ah, 19, século 19. Século 19, né? Na verdade, assim, é comum ainda, por exemplo, na Colômbia, né? Ainda tem como cultura tourada, né? Ah, a influência espanhola, né? A influência espanhola. Mas aqui é mais difícil, né? Eu, por exemplo, nunca imaginava, né? É, mas é como a Karim falou, assim, como a gente tem uma colonização, uma leva muito grande de imigrantes espanhóis, né? Uma comunidade muito forte. Então, bem provavelmente, eles trouxeram essa cultura. Sim. É o que a gente chama de hibridação cultural, né? Que eles se apropriam de parte da nossa cultura do mesmo jeito que a gente também. E aí faz essa mistura. Uma mistura mesmo de cultura. Nada se cria, tudo se culpira. Tudo se culpira, sim. Mas, enfim. E se transforma. É. Mas se transforma. É, enfim, virou uma grande febre, as grandes praças começaram a ficar lotadas e era simplesmente isso. Era uma... Um lençol, essa máquina, você ia com a tua cadeirinha, bom, acabou. Espaço aberto. Espaço aberto. Ninguém precisava pagar nada. Ninguém precisava pagar nada, mas aí, né? Ué. Aí é o seguinte, aí é o cara que tá olhando todo mundo vendo, o cara fala, pô, isso dá um dinheiro, né? Aí os caras começaram a chegar nos teatros, os principais teatros, como o Teatro Guarani, por exemplo, falou, pô, não tem como a gente fazer uma sessão aí, em vez de teatro, colocar esse teatro em movimento, que a gente não tinha meio que o nome, né? Ainda tava circulando. E aí começaram nos primeiros teatros de Santos, aí sim, a cobrar, né? Eles começaram a fazer essas viagens pra Europa, pra trazer os filmes da Europa pra cá, né? Então, assim, aí a gente tá falando de quê? Em 1900... A gente tá começando no século XX, bem no início, primeira década. Então, assim, não existia nada ainda de cinema americano, né? Não, cara, eu fazendo as minhas pesquisas, o cinema americano, ele começa a repetir o cinema francês com os irmãos Lumière. Então, tudo com pequenas cenas. Então, você vai ter lá também, tem no YouTube, luta de boxe. Pra dois caras brigando, mas tinha, sei lá, três minutos. Um casal se beijando. Era simplesmente um beijinho de casal, por quê? Porque eles não tinham a mesma mecânica dos irmãos Lumière. Entendi. Né? Nos Estados Unidos, eles até... Eles chamavam de máquinas de níquel, que níquel era moeda, né? Então, você colocava moeda, era como se fosse um binóculo. Você colocava moeda, colocava teus olhos no binóculo ali e a máquina girava e você vinha aquela imagem em movimento, né? Então, era também alguma coisa muito individualizada. Muito individualizada, exatamente. Era algo com o público. Totalmente diferente da Europa. Entendi. Quem revolucionou mesmo o cinema foi o Georges Méliès, que inclusive eu já deixo a primeira dica aqui. Se você não viu, tem o filme A Viagem de Ucabré, que conta a história. Conta a história do Georges Méliès. O Georges Méliès começa a fazer ficção e começa a fazer filmes mais longos, né? E aí, os brasileiros vão pra França, compram essas fitas e começam a trazer pra cá. Então, começa a formar um comércio de cinema aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem que pontuar. Brasil, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo. Porque ele vai subir a serra. São as grandes cidades nesse momento, né? Depois você vai ter alguns cinemas Bahia, vai ter alguns cinemas em Pernambuco, né? Pequenas salas de cinema. Mas como foca aqui em Santos, a gente dá continuidade aqui em Santos. Em Santos começam a se abrir os teatros. Então, os teatros se sentem ameaçados, né? Principalmente os artistas, os teatros se sentem ameaçados. Porém, o lucro era muito maior. Porque aí você não precisava pagar todo um pessoal. Você não precisava pagar ator, você não precisava pagar figurino. Você não precisava pagar nada. Minhação. Você não precisa pagar nada. Você paga ali o teu aparelho, né? Você paga teu aparelho ali e acabou. A sala fica lotada. Teatro Coliseu ali com mil pessoas, né? A sala fica lotada. E aí você já tá falando de um período... Esse cinema ali vai pra dentro dos teatros, né? Toma um espaço que antes era de espetáculos. Ou então ele conversa. Enfim, tem esses dois momentos, talvez, né? Tem esses dois momentos, sim. Lógico. Como é uma explosão de sucesso o cinema, o teatro vai ficar em seco do plano. Sim. Ele continua, mas ele fica em seco do plano. Mas existia a ideia... Porque o teatro também sempre é ligado à ideia de uma certa elitização da cultura, né? Exatamente. Quando o cinema vai pro teatro nesse momento, em Santos ou em algum outro lugar, isso vira uma coisa popular, o acesso a esses lugares... Só elite. Só elite. Só elite. Porque os filmes começam a ser mais longos, acesso a teatro é só pra elite. Então a gente para ali. A elite só que vai comandar esse retorno de capital, né? Só que tem um problema os teatros. Os teatros não são feitos pra filmes. Sim. Tanto da iluminação quanto da parte acústica. Hum, entendi. Então, porque apesar dos filmes serem mudos, você tem a banda tocando, né? E não é feito pra isso, né? Mas eram os lugares mais com alto público que nós tínhamos na época. Então nesse início vai ser os teatros. No começo do século XX, os grandes empresários aqui da cidade já vão sacar que a gente precisa de um espaço maior e um espaço feito pra aquele evento, que aquilo ali se tornou um evento. Lógico, você vai ter alguns espaços populares no início dos cinemas, mas era com filmes de 30 segundos, era com filmes de um minuto e você não quer mais ver aquilo, né? Pô, imagina só, a Karim chega pra você e fala, meu, eu vi um filme muito louco, durou duas horas. E aí você fala, ah, eu vi um filme aqui, durou 30 segundos. É nesse momento que vira um show, um entretenimento. Exatamente. Uma outra parada. Exatamente. Algumas, né? Algumas das personalidades empresariais de Santos. E aí eu vou colocar aqui uma data que eu pesquisei. Em 1919, o capitão Antônio Gadotti, ele cria a empresa Cine Teatral. Com vários outros empresários, eles começam a pegar espaços, né? Onde não tinha nada e começam a construir. Em vez de teatro, eu construo cinema, né? E os primeiros cinemas, isso aí é engraçado porque eles começam a imitar muito o Rio de Janeiro. Eles pegam muito da influência do Rio de Janeiro, principalmente de nomes. Então, nossos primeiros cinemas, né? Cine Biju, Cine Moderno, Cine Paté. Que eram nomes de cinemas cariocas. Que eram nomes de cinemas cariocas que os cariocas também pegaram nomes de cinemas franceses, tá ligado? Então, assim, quando você vai ter, por exemplo, Cine Paramon. Paramon é aquela mesma, que até até hoje é... Então, no início dos filmes, tal, né? No início do filme, então. A empresa Paramon é uma empresa francesa que a galera falou, pô, só esse nome vai dar um nome legal aqui pro cinema. Então, aí tinha o cinema Paramon... Criatividade, hein? É maravilhoso. Tinha Paramon na França, aí você tinha Paramon no Rio de Janeiro, você tinha Paramon em Santos, e aí... E que, na verdade, não tinha nenhuma relação. Nenhuma relação, cada um tinha o seu. E aí, os Estados Unidos começam a chegar e falar, opa, isso também tá interessante pra gente. Aí, os Estados Unidos começam a pegar os filmes franceses, primeiro, pra depois começar as em tudo. Então, hoje, né, a gente vê Hollywood, né, estourando de ganhar dinheiro, a nossa principal, digamos, fonte de consumo é o Estados Unidos, mas o cinema nasceu na França. Sim. Mas, Rodrigo, quando a gente fala, então, assim, de Santos como um lugar, como o segundo maior lugar, assim, em número de salas de cinema, aí a gente tá falando especificamente de qual período? A gente tá começando agora no... Tamo entrando na década de 20, 1920, tá? E tamo indo até 40. Isso aí, essa mudança, ela não vai ter muita mudança em relação a esse padrão. O padrão qual que é? Elite, teatro, mais as salas de cinema, tá? Então, a gente vai ficar nesse padrão ainda. Povão, não vai chegar da hora ainda, calma. Calma que vai chegar até o momento, agora tu não vai entrar. Tanto é que você vai ter um cinema no Parque Balneário, o Parque Balneário, ele vai servir como cinema. O Parque Balneário não é o como nós conhecemos hoje, né? O Parque Balneário foi como se fosse um resort na época. E em cima do Parque Balneário, o Parque Balneário foi o primeiro cinema do Brasil a ter teto móvel. Então, exatamente a palavra é chique. Qualquer um podia? Não, acho que não. Era a elite da elite. Então, você ia no Parque Balneário, você sentava, você via um filme com o ar do mar, né, passando, todas as brisas. Choveu? Fecha o teto. Fecha o teto, a gente continua vendo o filme. Então, isso é uma constante, né? O Rodrigo... Diga lá. Desculpa interromper, fico sem graça de interromper. Não, pode interromper. Quero te perguntar, esse momento desse cinema de teto flexível é quando, historicamente, começam a surgir salas de cinema aqui em Santos sem ser nos teatros? Isso, exatamente. Porque é o seguinte, a demanda e o consumo está sendo tanto que eles querem trazer cada vez mais filmes e cada vez mais filmes estão sendo filmados, né, que é muita coisa pra ver, é muita gente querendo ver e pouco espaço. E também pela qualidade, né, como você falou, né? Exatamente. Teatro não foi feito pra isso. Exatamente. Então, ao mesmo tempo, só que aí a gente tem aquela coisa dúbia, né, porque você é dona do teatro e tá bombando o cinema e aí a galera, pô, eu não quero ver teatro, tá ligado? Eu não quero ver isso aí, isso aí eu já conheço. Eu quero ver o filme, eu quero... Pô, tu imagina só você ver algo pela primeira vez como nós hoje, né, no presente, cine 3D. Que a gente foi no filme, pô, cine 3D, não, tô... Pô, eu quero ver o cine 3D, meu Deus. Então, era a mesma coisa. Então, os teatros, eles tinham sim, né, então, por exemplo, eu posso citar o Coliseu, o Guarani e nós vamos ter alguns teatros também antigos que viraram cinemas e depois a gente não conhece mais, como, por exemplo, o Politeama Rio Branco. Já ouviu falar? Nossa, não. Era um teatro muito famoso aqui em Santos, né? E aí temos Teatro Parisiense, tudo no centro de Santos. Ah, esse eu lembro. Lembra desse? Eu lembro. Não de conhecer, claro, né? Não conhece, não conhece ou não. Não, então, mas eu lembro que quando eu fiz uma pesquisa no jornal de Santos chamado O Diário, eu fiz uma pesquisa lá dos anos 40 e 50, acho que eu já até em algum momento comentei isso contigo, assim, porque aí a gente via esses anúncios dos cinemas e tal, e aí eu já percebia que o cinema era uma coisa muito presente na vida do Santista. Então, assim, só para também lembrar de dois momentos, assim, um é uma figura muito conhecida no Carnaval de Santos, ele se vestia de Carlitos no Carnaval, e isso também porque eu fiz algumas pesquisas em revistas, tinha uma revista também muito conhecida chamada Flama, e aí na Flama eu percebia também que a mulherada se vestia muito como Carmen Miranda nessa década de 50. Então, eu também sempre fiz essa relação, Rodrigo, de que o cinema influenciou, talvez até um pouco mais do que em outros lugares, o comportamento, a coisa da vestimenta e tal da galera daqui. Tu acha que, assim, a quantidade de cinemas, ela foi significante para determinar, por exemplo, essa questão da moda, da fala, né? Poderia servir como um meio de comunicação. É, não, isso não há dúvidas, não há dúvidas. Até hoje a gente tem isso, né? Sim, Tropa de Elite é um exemplo, né? Porque quando saiu Tropa de Elite a gente está repetindo os bordões até hoje, né? Sim, até hoje. Tanto é que as primeiras propagandas feitas eram no cinema, porque você não tinha TV na época, né? Então, por exemplo, você... Eu lembro muito do meu avô falando que antigamente houve uma transição porque era só os bandidos que fumavam. Só que aí o Cigal falou assim, ô, coloca um bonzinho aí fumando porque a galera bonzinha vai querer fumar também. Dito e feito. Aí trocou. Então você tem essas alternâncias de propaganda. Inclusive você tem no cinema, assim, os heróis, né? Os caras boa pinta e tal fumando, né? Uma coisa que também hoje em dia já é até impensável, né? Você não vai pôr o mocinho com o cigarro na mão. É, tudo isso está influenciando, né? E como eu sempre vou querer colocar a palavra evento, porque realmente você ir para um cinema é um evento, eu acho que a molecadinha de hoje não está sabendo muito bem o que é isso, mas a gente vai chegar lá no final. Mas eu acho que eles ainda têm o cinema como... Mas aí é um evento de shopping, né? Então, mas aí a gente depende porque... Com outras coisas agregadas e tal. Porque vai ter uma hora que para essa molecadinha ficou muito acessível. Hoje está um pouquinho menos, né? Mas aí... Ah, sim. É, entendeu? Então a gente vai ter um lado que vai ser totalmente acessível para você ver dois, três filmes na semana. Sim. E vai ter um lado que você, meu, é juntar o dinheiro e ver um filme no mês. Então eu coloco a melhor roupa, eu vou com a minha família inteira, porque aquilo é um evento, né? A cine teatral, ela começa a enxergar que isso é um evento e começa a fazer os primeiros cinemas. E a gente cai de novo na questão do Elite quando a gente passa a ter, pelo exemplo, o Cine Selecto. Cine Selecto. Olha só. Vai ter o Cine Central. Esse nome também eu conheço. E aí você vai ter um dos primeiros cinemas dessa época também, de 30, 40, que é um cinema que a gente conhece até hoje, que é o Cine Rocks. O Cine Rocks vai ser lá, antigo, na tecla de 30 e 40 também. Que não vai ser nada a ver do que a gente conhece hoje. Ele vai ser uma sala de cinema, não tem prédio em cima, não tem nada, como se fosse um teatro. Uma única sala. Uma única sala pra mais de 1.500 pessoas. Meu Deus. E sempre lá, Rodrigo? No mesmo lugar, no mesmo lugar. Só que aí o que acontece com o Cine Rocks? O Cine Rocks, ele vai passar por transformações e passa até hoje, né? Ele é como se fosse um teatrão mesmo, grande. Depois vai ser tombado, tombado literalmente pra baixo. Ah, não é tombado de não pode derrubar. Não, não, é tombado mesmo, de pra baixo. Constrói um prédio em cima dele, só que a estrutura do cinema continua a mesma, com 1.500 pessoas, o formato U, né? Pra você enxergar, eles falaram que é pra enxergar a tela. Mas tu coloca a Karimi lá na primeira fileira e tu senta na frente dela, acabou. Tu não vai... Não, pra quem não sabe, gente, eu tenho menos de 1,5m, tá? Ah, por isso que ele tá falando isso. Então não dá pra lá ver, por exemplo. Só que... E aí o Cine Rocks, ele tende a se transformar conforme vai passando o tempo, né? Porque não me estendendo muito, o que acontece? O Cine Rocks, ele é o único que sobra ali no Gonzaga. E ele fala, pra não fechar, em vez de uma sala que eu não consigo encher com 1.500 pessoas, enquanto o Cinemark no shopping tem 10 salas, vamos fracionar isso. Então eles fracionaram em 4 salas. Hoje tá com 6 salas, se eu não me engano. Salvo engano, 6 ou 5 salas. É, hoje tem 6, sim. São 5. São 5 salas? É. Então são 5 salas e fracionadas pra quê? Pra justamente ter mais filme, ter mais renda. E porque senão não existia mais. E também se você diminui o público, você também pode, sei lá, aumentar o preço do ingresso, né? Mas, Rodrigo, uma outra coisa que eu fico pensando em relação ao cinema de Santos, você acha que o fato das pessoas irem ao cinema e o que importa é aquilo que eles vão ver dentro do cinema, fez com que, e aí eu tô fazendo também um juízo, né? Fez com que o prédio não fosse tão importante, assim, a gente já não vê mais esses prédios, porque, assim, me parece que não existe uma memória afetiva em relação aos prédios. Ou existe? Então, vamos lá. Boa, boa pergunta. Porque a gente tem dois lados do cinema, né? O primeiro cinema, que é o cinema visto como um teatro, né? Que era um evento, então a volta do cinema inteiro, o prédio, né, do cinema, era, assim, luxuosíssimo. Sim. Você tinha cinemas que você entrava e as fotos, não deixam mentir, era pintado de ouro, sabe, com vidrais, vidraçais, não. Monumental. Não, era um negócio, assim, de outro planeta. Tanto é que, de novo, as mulheres, os homens, colocavam as melhores roupas pra ir. Sim. Quando começa a decair, começa a haver a decadência do cinema, né? Por quê? Porque aquela coisa começa a ser muito... Barato, acessível. Muito acessível pra todo mundo. Só que, na verdade, onde eu coloco a derrotada do cinema é quando chega a TV na década de 50. Porque é o seguinte, o que tá passando no cinema, e eu vou gastar muito, daqui a um mês eu vou ver de graça na minha TV. Sim. Isso pras elites, de novo. Isso pras elites. Enquanto isso... Será que também não existe, assim, um certo processo de saída das ruas, especialmente de uma burguesia, assim, de saída das ruas pra se fechar dentro de casa? Não, então, totalmente. E aí você deixa os espaços públicos pra se fixar dentro de espaços privados e tal? Totalmente. Porque, veja só, se eu tô indo com a minha melhor roupa, com as minhas melhores joias, pra um lugar que é altamente luxuoso, sendo que eu posso ficar em casa e daqui a pouco vai vir na minha TV, e quase ninguém tem TV no Brasil em 50, 60, entendeu? Então a galera começa a parar de ir. Dá uma diminuída na economia e o que as empresas fazem? Vamos começar a baratear. Surge, por exemplo, o cinema para todos. Sim, também lembro. Então, para todos é um ingresso muito mais barato. Pra que ir no Paramonte se tem o para todos? Exatamente. Então você vai num cinema mais barato. E os cinemas mais caros também tem que começar a diminuir o seu ingresso, porque tá começando a decair. E aí essa decadência que vem com a TV, que vem junto aí depois, né? Mais pra frente com a TV a cabo, com o videocassete, começa a não ser rentável pro cinema físico se manter. Porque o filme pra importar é muito caro, eu não posso baratear muito o meu ingresso, porque senão eu não consigo pagar a manutenção, mas ao mesmo tempo, se eu gastar muito dinheiro no ingresso, né? Se eu cobrar muito dinheiro pro ingresso, ninguém vem. O que eu faço? Um a um começa a fechar. Sim. Os grandes cinemas começam a fechar. Rodrigo. Isso, pode falar. É, mas então, quando exatamente? Porque essa transição, essa decadência foi um processo, né? Foi um processo. Mas quando você acha que você pode falar assim, aqui aconteceu... Olha, na minha pesquisa eu começo a ver a partir da década de 50. Então de 1950... Mas tão cedo, 50, tu acha que... Porque as grandes elites começam... Meu, você imagina só hoje, por exemplo, quando a gente vê o Playstation 5 saindo. Eu quero ter. Só que eu posso ter? Não, né? Eu sou professor, né? Eu não posso ter, né? Tem a ver um pouco... Talvez, não sei se eu tô viajando, mas com a época do ouro do rádio também, porque em 50 foi até lá também que o rádio tava na sua época de ouro. Depois, também, pelo advento da TV, as coisas começaram a mudar. Então, talvez eles estivessem ali num paralelo, né? Pode ser. E, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta também. Também já encaminhando. Infelizmente, o papo sempre é muito rico. E eu faço esse papel chato, né? De caminhar pro final. Essa decadência, você quer dizer, talvez, em termos de quantidade? Porque, como eu falei, eu sou da fase de cinema nos anos 90. E os cinemas de rua, aí num bairro específico, já não tinha na praia nem nada, né? Mas eles eram cheios. Tá, vamos lá. Então, já pra encerrar. A decadência, ela começa em 50, como eu falei. E ano após ano, você vê no jornal... A minha pesquisa foi toda baseada em artigos de jornais, né? Então, você vê ano após ano, cinetal fecha. Cinetal fecha. Isso, os cinemas mais afastados de bairro. Pra você ter uma noção, cada bairro tinha cerca de 5 a 6 cinemas. Até o Santos Futebol Clube tinha um cinema. Então, o espaço que eu podia ter, eu fazia cinema, porque era rentável. O único que eu conheci foi o Indaiá, eu acho. Então, vou chegar lá. Foi o único. Vou chegar lá. Então, cada bairro ia fechando o cinema. Por quê? Porque não dava renda. Enquanto isso, o bairro do Gonzaga crescia cada vez mais em relação a loja e shoppings. Visto que o Shopping Balneário é antigo, eu não vou lembrar a data agora específica. E o Shopping Mirabal é um pouco mais novo pra nós, historiadores, né? Mas pro bairro ele é bem antigo. Então, conforme o bairro do Gonzaga foi sendo o grande centro comercial, os cinemas que ficavam naquele bairro foram permanecendo. Então, pra quem é da década de 80, 90, como o Bruno aí destacou, começaram a sobrar, né? O cine Indaiá, o cine Poranga, o cine Rocks, ainda com uma sala só, né? E você também tinha o cine que agora me fugiu. O Alhambra. O Alhambra atrás. Isso. Mas ele já era vazio, né? Já era vazio. Ele já não... Mas eu vi Cavaleiros do Zodíaco lá, tá? Eu também vi. E o Bruno, que era minha mãe, porque minha mãe cantava música, falava, não paga esse mico. Mas porque eu era uma criança que não fazia isso. Eu vi Cavaleiros do Zodíaco. Então, tinha o Cilhalhambra também. Lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco... Ó, mais uma vergonha aí. Mais uma vergonha. Só falei, só falei. Só falei. E o Vicente, eu lembro de ter ido no Jangada. Cine Jangada, sim. Ali na Fregaspar e tal. Eu vi lá o... Como que é o nome daquele filme baseado no livro do Drauzio? Carandiru? Carandiru. Gente, que pena. Eu não tenho conhecido esses cinemas. Mas que bom que tem a história aí, né? Pra gente lembrar da existência desses lugares importantes pra história da cidade. E aí, assim, como só fica... Eita! Fica. Não, fica não. De fixar. Agora esqueci. Fica. É, como as salas, né? As partes do cinema se fixam no Gonzaga. Começa a ficar muito rentável pra eles permanecerem lá. Então, quando a gente tá falando dos anos 90, dos anos 80. Você tem os cinemas fixos no Gonzaga. E eles conseguem se manter financeiramente lá, né? Então, a maioria dos cinemas conseguem ficar pra lá. Mas, por exemplo, aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Porque, por exemplo, o Bruno já falou aqui do Iporanga. A Karen me falou do Indaiá, né? Mas quer ver um cinema que eu não conheci, eu não sabia que existia, só que ele se mantém da mesma forma na arquitetura dele? É. Se chama Cine Gonzaga. Que fica... Onde? Estúdio Atlântico 1 e 2. No hotel? No Atlântico Hotel. No Atlântico Hotel? Não. Perto. No McDonald's ali do Gonzaga. Nossa! Se você olha na frente do McDonald's, da McDonald's e da McDonald's... Americanas? Americanas. E lembra a entrada onde era... A entrada da academia? A entrada da academia? A entrada da academia era a entrada do cinema. Mas era uma salinha superior. A arquitetura é igual. Era uma salinha em cima? Você tinha dois cinemas ali. Você tinha duas salas. O estúdio 1 e o estúdio 2. E a arquitetura, eu não sei se ela é tombada, eu não tenho essa informação. Mas do Cine Atlântico, você vai pegando o Cine Atlântico e vai indo em direção a Americanas, toda aquela arquitetura que acabou o hotel, começa do cinema. E era um cinema e eu não sabia. Então olha só como é que se transforma. Só que infelizmente, essa se manteve. Só que, por exemplo, o Cine Dayá, que a Karim me lembra, hoje é um esqueleto de... É um crime lá, né? Aquilo ali é criminoso. É um esqueleto de um prédio que foi embargado. Já era. Que já era, que ninguém mexe ali. O próprio Rox, se você pega a primeira foto do Rox, é um teatro maravilhoso. Que hoje, ele é praticamente a garagem de um hotel. De um hotel não, né? De um prédio que é residencial ali, né? Então... O Iboranga também, né? O Iboranga também. O Rox colocou lá, é Rox e Iboranga. Mas assim, não tem nada do Iboranga, né? Não tem nada de Iboranga. Só a localização física. Iboranga, literalmente. Eles colocaram pra baixo e construíram um prédio em cima. Um prédio, né? Sim. Então, ali, ali do Gonzaga, que tem os grandes eventos, como o Bruno citou. E eu peguei a fila também de quatro horas pra ver Titanic e dava a volta. Eu peguei essa fila também. Nossa. Que era também um evento, né? Eu lembro de reportagens sobre isso. Sim, só que aí o que acontece? Chega o maior shopping de Santos. Do outro lado da cidade, praticamente, ali, falando sobre o Gonzaga, que é o Praia Mar. Praia Mar. E o Praia Mar chega... Fala salas, né? Dez salas de cinema. Cinemark. Categoria mundial. Porque o som é tal. E o que mais chamou a atenção de todo mundo foi o estilo das salas. Que é o estilo stade. Que é um estádio que todo mundo enxerga, até a Karimi. Que não tem como não ver. Até eu. Estádio inclusivo. Amém. Cinema inclusivo. É, porque você tem o seguinte, você tem o Rocks, onde você tem uma sala em U, com bancos de madeira, que nada disso foi restaurado porque não tinha dinheiro. Um som mediano, uma imagem mediana, sabe, barata, até morcego já vi lá dentro. Então, você não tem ainda, você não tem o dinheiro pra você bancar aquele cinema. E aí você tem o cinema, que é o mesmo preço, num shopping muito maior, numa sala que todo mundo pode entrar, entendeu? Ver quantos filmes quiser, porque está no mesmo preço ali e tudo mais. Mas me desculpa, eu ainda prefiro ver. Não, lógico, vai ter os saudosistas, mas você quer conhecer. Ela prefere cinema, né? De shopping? De rua. De rua? Ah, de rua? Eu prefiro. Não, a minha cara engana, gente. É que as pessoas que estão escutando não estão vendo minha cara. Mas eu juro que eu prefiro. É, são experiências completamente diferentes. Eu levo meu filho lá sempre, ele adora, ele prefere. Meu, teve uma vez que ele saiu rolando aquela parte que ele tapete vermelho. Mas então, Karimi, mas olha só como é louco. Porque a partir do momento que surge o Cinemark, o Rocks, ele... Ele se olha pra si e fala, a gente vai ter que mudar também. Ah, legal. Não dá pra gente ficar com 1.500 lugares. Ah, sim, por isso que eu... E o que ele faz? Fecha. Nisso que ele fecha, ele abre com quatro salas, entendeu? Aham. Depois ele abre com mais uma sala. Ele fechou. Só que aí, quando ele abre, ele já abre no estilo shopping. Modernizado. E aí, então, assim, você... Lógico, você ainda tem aquele tapete vermelho, blá, blá, blá. Mas só quem frequentou um cinema de rua vai saber o que é a bomboniere. Você tem que esperar ali no... Tem um espaço pra você esperar o filme, que você não vai querer atrapalhar. Então você tem aquele espaço, você vai comendo aquela pipoquinha antes. Antes, você vê as 1.500 pessoas saírem de uma sala pra você entrar em outra. Então, assim, era muito louco. E cada cinema em Santos tinha uma marca especial. Então, por exemplo, o Rox, as luzes eram de um jeito. O Alhambra, as luzes eram de outro jeito. Eu lembro que... Não lembro se foi o Iporango ou o Indaiá, que eram signos. Era um monte de signos no teto. E aí eles abaixavam as luzes, assim, pra começar. Então, assim, era uma experiência que a gente não tinha, né? Infelizmente, hoje nós possuímos dois cinemas de rua apenas. O Rox, que a gente tem que considerar cinema de rua. Afinal de contas, ele tá na rua, né? Mas também com formato All Stadium, né? E nós temos também o Cine Posto 4, né? Que é um cinema de rua também, que é um cinema mais popular, que foi implementado pela prefeita Thelma no começo ali dos anos 90, né? Que também passou por transformação. É uma fofura, né? Hoje ele também tá no modo estádio, né? Mas também é considerado cinema de rua. De resto, não existe mais nenhum instrumento. É, mas assim, se você for pensar as outras grandes cidades, bem possivelmente você não vai ver... Porque o processo é o mesmo, né? Não, o processo é o mesmo. E aí começa DVD, né? E aí começa Netflix, sabe? Não, e hoje em dia já existe essa discussão, né? O Bruno falou que a gente tá encaminhando já pro final. Já existe essa discussão de fim do cinema mesmo, né? Sim, total. Com essas plataformas aí, que também cada vez mais estão inseridas em premiações do Oscar, por exemplo, como a Netflix, o Prime, a Globo... Eu consigo encerrar, assim, esse nosso podcast falando o seguinte. Como eu falei a variação do dinheiro e quando tá apto pra todo mundo, eu lembro das quartas-feiras ser mais barato, eu lembro de toda quarta-feira ir pro cinema. Eu lembro de bater o olho, já vi todos. Beleza. Hoje, por exemplo, se você vai levar teu filho num cinema, cara, 100 reais você vai gastar. E hoje 100 reais... É um evento, assim. É um evento. Só que você vai gastar 100 reais ou você vai gastar 30 na Netflix ali pra ver um monte de filme em casa? É. Entendeu? Fora, assim, que essa relação conforto, ela já tá muito menos disparo, né? Porque aí, hoje em dia, as pessoas já têm acesso a televisões maiores. Exatamente. Com som 5.1, né? Os cinemas hoje, dos shoppings, principalmente nas capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, não tanto aqui em Santos, mas eles estão se adaptando pra tentar ver uma forma de fazer a experiência que a gente tava falando lá no início, hoje em dia. Então, tem cinema com cama, tem cinema que, por exemplo, tem cinema lá fora. Isso, se eu não me engano, eu vi nos Emirados Árabes, que onde chove, tá chovendo ali no cinema, uma aguinha, lógico, não é uma chupa pra tu ficar molhado, mas as sensações de cheiros... Legal. Pra quê? Pra tentar trazer, pra tentar trazer, porque senão, com tantos streams que a gente tem hoje, infelizmente essa atração vai acabar. Rodrigo, obrigado, a gente precisa, eu preciso fazer papel chato, né, da conclusão. Vou pedir a sua sugestão, dica, ligada a esse podcast aqui, esse universo dos cinemas de rua em Santos, e também, se os colegas quiserem dicas também deles, por favor. Então, vamos lá. A minha dica é a mais fácil possível, porque se você gostou, toda essa história e muito mais, vai estar no site ocinemacontandoahistoria.com. Então, tem o antes e o depois, tem toda a história do cinema, a história do cinema em Santos, então, só você digitar www.ocinemacontandoahistoria.com, vai estar tudo lá. Legal, legal. Karim, quer dar a tua dica? Bom, a dica que eu tenho não é exatamente sobre o tema, né, mas tem um pouquinho a ver, eu vou explicar, eu queria indicar um lugar, que é o arquivo permanente da Fundação Arquivo e Memória de Santos, que é o arquivo histórico da cidade, e é lá que a gente guarda todos os documentos históricos e tal, né, por exemplo, como a gente sabe que o... por que um fato histórico aconteceu? Como a gente sabe sobre o cinema de Santos? A gente tem documentação, né, tem plantas arquitetônicas, tem de tudo um pouco. E lá, além do setor de cartografia, do setor de iconografia, que tem fotos históricas antigas da cidade, né, provavelmente tem fotos desses cinemas todos que o Rodrigo falou. Ah, muitas fotos eu peguei de lá, viu? Viu, então. É... tem também um setor que chama o Memória Oral, e lá tem vários documentários, né, então como a gente tá falando de cinema, tem um pouquinho a ver, né? Tô dando uma puxada aqui, né, mas tem um pouco a ver. E também lá a gente tá com uma exposição de documentos históricos originais, tem documentos assinados pelo Barão de Mauá, pelo Barão do Imbaré, tem documentos sobre a abolição da escravidão, tem de tudo um pouco lá. Então, pra quem quiser pesquisar, pra quem quiser saber um pouco mais sobre a história de Santos, quem se interessou por essa dica, pode adiantar uma visita, o telefone é 3213-1730, e fica na Rua Amador Bueno, número 61, tá? O arquivo fica lá. É só chegar lá que vai ser muito bem atendido, pessoal. É isso, a minha dica é essa. E, ah, antes de terminar, só queria falar uma coisa que eu amei, podcast de hoje. Ah, eu tava esperando isso, porque o Odair, porque do Odair, é o Odair, agora vou... Eu não tenho culpa, que eu gosto mais do Odair, entendeu? Aff, olha só, perdeu. Eu não posso fazer nada. Brincadeira, viu? Mas, não, sinceramente, agora, falando sério, eu amei de verdade, foi maravilhoso, assim, ver essa transformação, como o cinema interferiu nas transformações da cidade, a educação dos corpos. Gente, isso é incrível mesmo. Valeu, Rodrigo, foi top. É, isso aí. O Odair, alguma dica? Não, então, também, assim, a gente fica... Eu fico também sempre maravilhado, porque uma das coisas que nos une aqui, além da Faculdade de História, é esse interesse por essa região, por Santos e tal. Então, quando o Rodrigo tá falando dos lugares, a gente tá imaginando esses lugares, a gente tá pensando nesse passado, nessas transformações, né? Porque acho que história também é basicamente isso. A gente tá sempre tentando entender as transformações, né? Tenho certeza que você vai passar pelo Gonzaga e vai olhar no McDonald's e falar assim, é cinema aqui, né? A gente já não olha os lugares do mesmo jeito, né? Então, é importante nesse sentido, assim, da gente perceber a cidade de uma maneira diferente, uma cidade que já não existe mais, né? O meu livro também fala de um personagem que... Minha indicação cultural sobre a região, sobre Santos também fala de um personagem que já não existe mais. É uma biografia de um ex-prefeito, ex-deputado, ex-vereador da cidade de Santos, chamado Esmeraldo Tarquini Soares de Campos Filho. O Esmeraldo, ele é o primeiro prefeito negro eleito em Santos e aí ele depois tem o mandato caçado pela ditadura militar, porque é justamente nesse período. Era um cara muito combativo, era um cara também da cultura, cantor, um cara envolvido com as escolas de samba. Então, a gente tem um livro escrito pelo jornalista Rafael Mota, com esse nome mesmo, Esmeraldo Tarquini, que conta a história dele, né? É um livro também muito documentado, o Rafa vai atrás de atas da Assembleia, tenta contar a história, tenta e conta a história da família do Esmeraldo e de todos os problemas políticos, financeiros, enfim, que o Esmeraldo passou, o período de ostracismo depois que ele foi caçado pela ditadura. Então, é também uma forma da gente reconhecer essa cidade do cinema, né? Porque ele fala dos períodos da década de 50, 60, 70, até a morte do Esmeraldo no começo dos anos 80, salvo engano. E eu acho que a gente pode aprender muito aí com esse livro. Eu não sei exatamente onde você pode achar ele agora, não sei se as edições estão esgotadas, mas vale a pena correr atrás aí e achar para fazer uma leitura. Eu tenho certeza que ele tem, por exemplo, na biblioteca da Unisantos, né? Lá você consegue fazer uma pesquisa e a biblioteca está aberta a todos. É isso, minha indicação é essa. Excelente sugestão, Dair. Obrigado, Dair. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Karime. Obrigado a você que nos assistiu nesses cinco podcasts, que tomara que seja realmente só a primeira temporada de Santos nos Caminhos da Memória. Projeto possível graças à necessária lei Aldir Blanc. Eu, Bruno Fráquia, também me despeço agora de você e até a próxima. Eu, Bruno Fráquia, também me despeço agora. Eu, Bruno Fráquia, também me despeço agora.